Música Oxi Maria, quebrei minha cabeça pra fazer esse trabalho aqui de escola Fazendo essa pesquisa, as escolas voltaram Só pra dar dor de cabeça Vou lá em Nazareno, vou lá Ver se ele sabe responder pra mim Ai meu Deus, tô de barriga da mulher Acho que agora esse banheiro vem todo em Tupi Tem que tá ganhando o mato direto agora Oxi Acho que o Nazareno não tá aí não, que a porta tá fechada Acho que ele bem foi pra feira né Hoje é segunda Vou ver se ele tá lá no quintal Vou lá dar a volta Mas o Nazareno anda, viu? Oxi Tá aqui não Mas rapaz Serviço da do leste Eita, quase piso em cima Serviço da gota Aproveitar e dar uma limpada nessa bananeira Serviço da do chico, vai Precisa ficar empalhando meus caminhos Oxi Onde ele tá ali? Tá limpando as bananas O Nazareno! Oi, Muriel Não é que tu quer, homi? Eu vou lá Não é que o Muriel quer aqueles negócio da mão É que a professora passou um trabalho de escola pra eu fazer Ah, você só faz o trabalho e tu rei botar pra eu, é? É porque você é mais inteligente que tem por aqui Excelente É isso mesmo E quais seriam as perguntas? É assim, ó, escuta É, você vai botar bonito Vai! Escuta Isso é o que, oi? Eita, os negocinhos É dois laços Eita 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 É dois laços Olha, só porque é tu, se fosse outra pessoa eu não ia responder não Eu já fiz faculdade de tudo que você imaginava Isso aí, você é muito inteligente Vai, 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 machuca Olha, aí a professora mandou eu perguntar assim Sim É pra saber o nome das pessoas que moram na cidade O nome da cidade, exemplo Quem nasce na cidade, no caso, né? Isso Que nasce em Belo Jardim Belo Jardinense Quem nasce em Pesqueira? Pesqueirense Caruaru 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 esse Tá vendo? Você tá indo muito bem E Recife? Recife esse É A mais fácil, São Paulo Paulista Falta duas Duas É Olha quem nasce Vai logo Quem nasce no sítio No sítio? Poxa, tá gente, hein? Nós matutos E quem nasce no rio? Só falta essa No rio? Acho que essa é a mais fácil que tem Tu mora aqui e não sabe Quem nasce no rio? É sapo É ginha É cobra Peixe também Nasce no rio Meu Deus Eu sabia que era uma perca de tempo vir aqui, olha Pra aparecer, sai Eu não acertei não, foi? Não! E nem esses bichos que nascem no rio mesmo? Vai lá entender essas mulheres Eu não acertei não